Olá, Tangará da Serra, 26 de fevereiro. Estamos vivendo aí uma quinta-feira. Eu quero cumprimentar você que está sintonizado no programa em toda a grande Tangará da Serra. Um bom dia especial. Para mim é difícil começar um programa depois de ouvir e ver uma mãe em plantos, clamar, porque não sabe o que faz pelo filho que é usuário de drogas. Eu não quero perder o meu filho. E chora. É duro, né? A gente já entra para o programa com o emocional abalado. Porque qualquer pessoa que, sabe, tem amor à vida, tem respeito às pessoas, se sensibiliza com a lágrima de uma mãe. É tão difícil. E agora há pouco estive conversando com uma mãe que não sabe mais o que fazer, que não consegue mais entender por quê. Por quê? Não sei o que eu fiz errado na vida para ter um filho assim. É duro. Dói, machuca. Aquela mulher que disse que chorou a noite toda. E sempre me vê falando de droga. Vinha e veio aqui para conversar comigo. O que eu posso fazer, Carlos Dorideu? Ah, que vontade de ajudá-la, viu? Que vontade de ajudá-la. Assim como muitas mães que estão aí agora, talvez até chorando, porque o filho ainda não voltou para casa. As autoridades precisam sensibilizar, porque vocês estão com poder. Ajuda a amenizar a vida dessas mães. Ajuda a buscar alternativas viáveis que possam facilitar e amenizar a dor delas. Mas não é fácil. E ontem, e ontem nós tivemos aí uma reunião. As autoridades se reuniram ontem, conforme a imagem que você vê aí, as autoridades se reuniram ontem para tratar sobre a questão da segurança. E parabéns à juíza, né? A juíza falou tudo. Ela disse, olha, ela classificou como sendo o grande problema da segurança o tráfico de drogas. É o tráfico de entorpecentes que tem que ser combatido assiduamente. Tem que ser investigado, feito, sabe? Tem que se fazer aí um levantamento, ver por que os tráficos continuam prosperando, aumentando nas cidades. E nada fazem, porque as lágrimas estão sendo derramadas todos os dias, por mulheres, por mães, que sofrem com seus filhos perdidos e não sabem mais o que fazer. A reunião foi importante, com o intuito de encontrar esta solução para os problemas envolvendo a questão da segurança pública de Tangará. Lá esteve a imprensa, autoridades políticas, sociais, jurídicas, civis, se reuniram. Que bom! Eu espero que tenha sido uma reunião proveitosa. Eu espero que tenha sido uma reunião proveitosa. E que tudo que foi falado ali, sabe, seja colocado em prática. O que nós não podemos é fazer reunião, buscar alternativa e ficar como está. É difícil. E você vê, conforme a matéria de ontem, vocês viram aí um traficante idoso, camarada idoso, ainda tentando enganar a própria justiça, dizendo que é usuário. Aposentado, idade. Eu gostaria até de pedir para o Renato Delise, procura essa matéria, Renato, porque eu quero falar sobre isso. Hoje eu estou muito ferido de ver essa mãe chorar. Eu estou muito ferido. Ah, está certo, encontrou? Então coloque essa matéria. Olha só, homem ancião, idoso. Poderia ter uma velhice mais tranquila, mas olha só o que ele está fazendo, levando miséria para dentro das famílias. Na tela, Renato Delise. Tarde de domingo, a polícia militar, através de uma denúncia anônima, chegou até o senhor Ildo Coimbra, da cidade de Sapezal. Ele foi abordado no terminal rodoviário e com ele, meio quilo de maconha. Via o 90, recebi a denúncia. Logo em seguida, eu saí ali do nosso posto do rodoviário, fui até o mesmo e fiz a detenção dele e encaminhei ele até a aldoveira para a gente fazer uma busca pessoal. E localizamos dentro da mochila dele, cinco tabletes, aparentando ser maconha, e uma trouxinha no bolso dele, e um montante de dinheiro também no bolso, na carteira dele. William, na denúncia anônima, o que dizer? Bom, a mulher não quis se identificar, só falou que ele era um traficante de Sapezal, que ele tinha vindo para buscar droga aqui em Tangará, que estava indo já. Então não procede a informação que ele tinha comprado de um caminhoneiro na estrada? Não, não procede. E pelas informações, diz que ele comprou essa droga aqui mesmo, só que ele não quis falar para nós onde ele comprou. William, pela sua experiência de vida, ao longo de tantos anos de trabalho, você acredita que de quem ele comprou a maconha, ou seja, a boca acabou entregando ele? Bom, provavelmente que seja que sim, né? Ou essa mulher deve conhecer ele lá de Sapezal, porque ela não quis se identificar, né? Ela só disse, até pedi para que ela falasse o nome dela, mas ela falou que não poderia falar, né? E nem que poderia citar o nome dela no BO. Ela só falou que tinha um senhor sentado ali, com uma boinazinha na cabeça, e que ele estava com droga. E até a gente ficou, assim, bem surpreso, né? Um senhor com quase 70 anos de idade, né? Traficando, aposentado, para quem não sabe, é aposentado, pensando nisso, né? Recebe dinheiro de governo. Então é bem triste, né? Uma situação dessa, né? Está acabando com vidas aí de crianças, de adolescentes aí, que infelizmente estão nessa vida aí, que não tem volta. William, a situação dele agora é muito complicada. Ele é da cidade de Sapezal e vai responder pelo crime aqui na cidade mesmo ou vai se transferir para lá? Provavelmente deve responder aqui, né? Até porque ele foi preso aqui, né? Dentro da cidade, da nossa comarca. William, pela idade dele, passaria despercebido por qualquer guarnição em qualquer lugar, né? Com certeza, com certeza. Porque um senhor, entendeu? De idade, é aposentado ainda por cima, então ninguém nota, ninguém se confia, né? Desconfiança é a última que seria ele, um traficante mesmo. Salve aí essa denúncia aí que veio em momento bom, até porque a polícia precisa de pessoas assim, que denunciem, que falem, até porque nós, nós em si, nós não fazemos todo o serviço, nós precisamos da população que esteja ao lado da polícia para que ela possa fazer denúncia, para que a gente possa chegar até esses meliantes. Segundo ele, a droga era para consumo próprio. Não é vender, é para mim fumar. Você ia fumar oito ou quase meio quilos de cocaína e de maconha? Eu já falei, eu não já falei que é para mim fumar. O senhor mora onde? Sapezau. O senhor estava vindo de onde? Cuiabá? Cuiabá, positivo. Você ia fumar quase meio quilos de maconha? Ah, deixa aqui, deixa aqui. O senhor usuário, há quanto tempo? Desde 28 anos. O senhor trabalha sempre com isso ou só... Ah, eu não trabalho com isso aí, não. Não trabalho com isso. Só o usuário? Só. O senhor não ia vender? Eu fumo. Está aí, então, o senhor Hildo aqui, o trabalho belíssimo da Polícia Militar. Conseguiu aprender essa quantidade de maconha, uma quantidade de ele e um MP3, um MP4 com músicas aí, uma seleção de músicas que a gente vai até usar no programa aí. Beleza, Kiko Padovani? Mas aí, vale dizer, o trabalho da Polícia Militar foi um belíssimo trabalho. Através de uma denúncia anônima, conseguiram chegar até o seu Hildo Coimbra. Quer falar mais alguma coisa, seu Hildo? Eles gostam de curtir o barato e a miséria dos outros. O senhor acha que eles estão curtindo com o senhor Hildão? Você e tudo. Então, essa é a opinião do seu Hildo, então. Está aí a situação dele que agora vai ser, está sendo elaborado aí o boletim de ocorrência e vai ser encaminhado para a Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Em respeito, em respeito aos idosos que estão assistindo o programa, eu não vou falar alguma coisa para esse cidadão aí, sabe? Porque, além de ser traficante, ele ainda está tentando enganar. Porque a modalidade do traficante agora é essa. Ah, eu sou usuário, eu não vendo, eu sou usuário. Porque facilitaram, é as nossas leis, as brechas, que está contribuindo cada dia mais para que o traficante se torne usuário e ser favorecido na justiça. E acabar ser favorecido na justiça. E aí a gente depara com um cidadão, um homem, na idade dele, vir dizer que desde os 28 anos ele usa droga. Se ele usasse droga, não existiria mais. Sabe? Porque, geralmente, a droga é um degrau para baixo. É um degrau para baixo. E muitos começaram com a maconha. E aí vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo e vão indo para o fundo do poço. Mas, nessa idade, eu duvido que com 28 anos ele teria começado. Duvido. Não estaria mais vivo. Isso aí é comércio puro. Porque você pode ver aí o dinheiro, a droga aí, ó. Aí, a droga e o dinheiro aí. Para ele comercializar como estava comercializando. Tá? Ele não ia fumar meio quilo de maconha, não. Isso é conversa, isso é lorota. É lorota. Tem que colocá-lo atrás das grades, sim. Sabe? Ele tem que ficar lá, porque ele aqui fora vai trazer muito transtorno para a família. Vai trazer um transtorno muito grande para a família. Tá certo? Vai trazer um transtorno muito grande para a família. Alô? Oi? Não. Tá. Vai trazer um transtorno muito grande para a família. Então, é bom que ele fique preso lá. E medite, sabe? E medite em cada lágrima que uma mãe derruba por causa dele. E ele possa meditar e ter sensibilidade. E ter sensibilidade. Tenta. Tenta. Tenta.